O que aconteceu, o que me deixou, não tô acreditando que tudo acabou Já tá com outro alguém chamando de amor, eu aqui sozinho nem você estou Eu tô mal, muito mal, cachaça vai me matar, eu vou me acabar, se você não voltar Renatinha, volta a vida minha, volta meu amor, porque me deixou Renatinha, volta a vida minha, volta meu amor, porque tudo acabou Repertório novo, música nova, é mais uma nossa viu Alô Renato Cachorro, canal do beiro com grave, o bravo dos graves O que aconteceu, o que me deixou, não tô acreditando que tudo acabou Já tá com outro alguém chamando de amor, eu aqui sozinho sem você estou Eu tô mal, muito mal, cachaça vai me matar, eu vou me acabar, se você não voltar Renatinha, volta a vida minha, volta meu amor, porque me deixou Renatinha, volta a vida minha, volta meu amor, porque tudo acabou Bota sentimento, Vitor Pequas, alô, me gostou de CDs, bora ganhar CDs, tamo junto Galera da Bahia, tamo chegando, menino É pra tocar no paredão, vai no meio do paredão, mano, to com a vida de carreira dos Vitor Galera da Missão Velha, tamo junto, hein Alô da Silva Alô da Silva